Falando em animais que são um amor, a estrela maior está chegando na sua TV. Olha aí o Momo, esse furão lindo, fazendo acupuntura. Ele perdeu o movimento das pernas e tem os órgãos comprometidos em função de um câncer. E nem por isso a dona desistiu dele. Cada dia um dia, né? A gente vai ajustando, ver o que faz bem, o que é importante. Ele treina até em uma esteira submersa. Por causa dele, ele está com uma doença que está evoluindo. Ele estava paralisado e agora está tetraplégico. Ele não tem uma cura, não é uma cirurgia, uma medicação. Mas a gente tem que também tratá-lo para aumentar o tempo de vida dele e também a qualidade de vida.